A Bia só faz barulho, você Eu não vou levar minha cachorrinha pra coxinha Não faz o choque desilando pra cantinha porque fã Eu não lembro de miradinha, não me engane não Então vamos lá de correria pra chorar de grande porte Eu não se perdi crê, colher a cara Eu não vou fazer o que eu falei 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 Eu e minha pessoa, au, au, da patinha, deita e rola Eu e minha pessoa, au, au, da patinha, deita e rola Eu não vou fazer o que eu falei